A câmera de segurança registrou o acidente. Veja que o motorista entra pelo retorno, invade a contramão e acerta de frente Vitor Hugo, que estava na moto. Isso foi em Santa Maria, próximo ao fórum da cidade. Ele estava fazendo entrega, quando veio esse rapaz, acabou invadindo a contramão e acabou pegando o meu irmão. Vitor Hugo é dono de uma pizzaria e também faz as entregas. No momento do acidente, ele estava trabalhando. O homem está no hospital, em estado grave. Acabou dando um coálogo na cabeça dele com impacto, ele voou a mais de uma distância de 5 metros, 7 metros do local. De acordo com a polícia militar, o motorista alegou que fez a conversão na pista e não viu Vitor Hugo, que vinha de frente. O motorista foi encaminhado para a 33ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso. A família informa que não foi procurada pelo motorista do carro para prestar ajuda. Eles pedem justiça. Ele em nenhum momento sequer ligou perguntando como é que o meu irmão está, prestou nenhum tipo de atendimento, nem socorro na hora também do local, questão de chamar o bombeiro. A única preocupação que ele teve ali mesmo foi só retirar o carro do local. Agora é só esperar a justiça ser feita, né? Olha, o motorista apenas prestou o depoimento e foi liberado. Segundo a PM, ele não foi submetido ao teste do bafômetro. O que é que ele teve ali mesmo?